Você fez comigo como nunca fez Aceitou o convite e fez amor a três Eu, você e o celular Comecei a filmar, você tava inibida Mas foi se soltando depois da bebida Fez striptease e foi tirando a roupa Sensualizando, beijou minha boca Mas essa filmagem tá bem protegida No meu telefone da maçã mordida Tá guardada numa pasta pessoal Não abre com senha, só com a digital Confie em mim, eu, você e o celular Ontem de manhã meu celular tremeu Eu desbloqueei, a tela acendeu Uma foto pelada